Música Hernandes Oi É a Raiane Oi Raiane O programa está no ar Última sexta-feira do ano Ué, mas tem programa hoje? Claro, você não está de folga ainda É por isso que eu estou de branco? Sim Ah, esse é o último? É Último do ano? É Vamos trabalhar, vamos Verdade Ai gente, eu pensei que ia descansar o último domingo do ano Olha, caiu aqui o ponto Fica tranquilo gente Não há problema nenhum A gente ajeita aqui no bolso Fica despreocupado Olha só, eu não estou sabendo Raiane Estou pensando, estava tão gostoso Olha essa poltrona maravilhosa Eu de branco Eu falei, deve estar chegando aí a hora do Réveillon Olha só Bom dia gente A última sexta-feira do ano chegou Ronan Bota o som lá no alto É a última minha gente A última do ano É a hora de fazer a lista de pedidos do próximo ano Pensar no que você quer que 2018 seja Orar para o nosso país tome jeito Tomara que tome jeito Menos corrupção Mais amor ao próximo E muitas coisas boas para a gente Não é mesmo? É isso gente Para todos os brasileiros que merecem Nós somos uma nação cheia de paz, de carinho, de amor Então nós precisamos que os nossos governantes tenham juízo E no último programa de 2017 Nós escolhemos relembrar boas histórias Pessoas que fazem a diferença por onde passam Seja pela iniciativa, pela forma que desempenham o seu trabalho Vocês lembram do Carlão? O Carlão é aquele senhor simpático Que tem uma forma toda diferente de vender os seus picolés Ele é fantástico Já já você vai rever comigo Ah, tem o seu Gonçalo Um porreta muito especial Que é de aura e flama Isso tudo você vai acompanhar já já Aqui no Bem na Hora Mas antes de chamar a matéria do Carlão Eu tenho um recado da Colormac para você Agora vamos falar de facilidade Lavadoras automáticas Colormac de 11,5 kg e 15 kg Ambas tem design moderno e conta com funções como sistema de economia de água Você pode reutilizar a água do enxague Para lavar a sua lavanderia e o seu quintal Contribuindo com o meio ambiente e economizando água Tem também o programa favorito Você escolhe a programação desejada E a lavadora memoriza a próxima lavagem É muito prático, gente Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas Porque na minha casa usamos lavadora automática Colormac Você, lojista, preste atenção nesse recado A Colormac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço Que vai fazer a diferença na sua loja É a linha Lebron Olha que cozinha linda Beleza aliada com a qualidade Colormac Ah, e agora com muito mais espaço interno Para você que está procurando uma cozinha em aço Com qualidade Gaveta 100% em aço Com maior aproveitamento de espaços Corrediças telescópicas Que deslizam facilmente E puxadores parafusados Gerando firmeza e resistência Procure a linha Lebron da Colormac Já se encontra nas melhores lojas do ramo Colormac Facilitando a sua vida Então, agora vamos acompanhar a história do seu Gonçalo Silvestre Um poeta de auriflama de 82 anos Que deixou de lado o vício de bebida E passou a escrever poemas Poemas estes inspirados na própria vida dele E que rendeu um livro de poesias publicado recentemente Vamos acompanhar a matéria feita pelos nossos repórteres Viviane Santos e Paulo Oliveira Pode rodar Eu levo a vida alegre Estou sempre sorridente Tristeza não paga dívida Nem leva ninguém pra frente Os versos são do seu Gonçalo Morador de auriflama E nós estamos aqui na cidade Pra contar a história desse poeta De 82 anos de idade O poeta mora com a esposa Em uma casa simples aqui do município E tem vários poemas publicados no jornal local A vida no campo e a história do surgimento e crescimento de auriflama São as principais inspirações para escrever Conheci os fundadores Como conheço minhas unhas São João Pacheco de Lima Feliciano Salles Cunha Homens bons e hospitaleiros para tudo se dispõe Tudo começou por um acaso Quando o seu Gonçalo Venceu o vício que tinha do álcool E foi convidado a escrever o primeiro poema Eu fui lá dar um testemunho E aí o nosso prefeito da época Pedro Matalésio Me pediu pra mim Escrever um poema Sobre a nossa cidade Aí foi onde eu escrevi O poema de auriflama Foi o primeiro texto que o senhor escreveu? Depois que eu escrevi esse poema Que o povo leu no jornal E todo mundo me apoiou Me incentivou Daí por diante eu continuei Toda semana eu tinha uma história no jornal Minha querida auriflama Você não me viu nascer Sou filho de Araçatuba Com sete anos vim ter que conhecer Na nossa juventude Cresci junto com você Conheci os fundadores Como conheço minhas unhas João Pacheco de Lima Feliciano Salles Cunha Homens bons e hospitaleiros Para tudo se dispunha E não é que o poema rendeu bons versos? A partir daí Seu Gonçalo percebeu Que tinha um dom a ser explorado Como é que o senhor escolhe os temas Que o senhor vai abordar nos poemas? Como eu escolho? É o seguinte Às vezes eu dormindo à noite Eu me venho alguma lembrança na memória Alguma lembrança do passado Lembrança de alguma coisa Que me incentivou o coração Então por ali eu começo um poema Trabalhando assim eu lembrava alguma coisa Eu sentava na mesa à noite para escrever Quando eu escrevia o primeiro verso Aí a minha mente parecia Ia liberando para eu encarreando as coisas até o fim O simpático escritor já perdeu as contas do número de poemas que escreveu Uma parte desse trabalho virou um livro Publicado no dia do aniversário dele Era um sonho porque a gente escrevia e o povão da cidade tudo gostava de ler o jornal por causa da minha poesia Eles falavam para mim que eles pegavam o jornal mais para ler as minhas histórias Então tudo isso aí foi me incentivando né Eu não tive estudo cultural não Eu só tive três meses de escola noturna já quando eu tinha 16 anos Mas graças a Deus o que eu aprendi nesses três meses Hoje eu sirvo de um professor Porque Deus acabou de me dar a lição que eu preciso E isso te ajudou a ser o poeta que o senhor é hoje É graças a Deus por isso E hoje eu escrevo e gosto de escrever E por aí então eu coloquei na cabeça que eu tinha que fazer o livro O seu Gonçalo é um bom exemplo não é minha gente Ele mostra que nunca é tarde para a gente começar a fazer aquilo que a gente gosta Ele tem 82 anos Apaixonado pela poesia, pelas letras E conseguiu escrever um livro Então aproveita que o ano novo está aí na porta Batendo na porta para entrar Bate na porta aí Vamos lá Aí ó Esse é o ano novo Mais uma vez por favor Ok, você já vai chegando Eu sei que você está chegando Você está nos últimos dias Tem pessoas que falam aquela piadinha boba que todo mundo sabe Você viu? O velho está para morrer Quem? Quem? O ano velho O ano está chegando Que piadinha boba né Mas olha Vamos deixar a preguiça de lado tá Ou a desculpa de lado E ir atrás do que realmente te faz bem Legal gente? E agora nós mostramos que essa ideia do seu Gonçalo Em publicar o livro Tem contado com o apoio de toda a cidade Vamos acompanhar nessa reportagem Em Auriflama nos deparamos com algumas pessoas que apoiam o seu Gonçalo no desenvolvimento desse dom de escrever poemas Vou conversar agora com o Paulo Eduardo que foi quem ajudou o seu Gonçalo a publicar o livro né Me fala um pouquinho por que surgiu essa iniciativa sua Ele procurou outros que era um sonho dele realizar o livro e foi uma feliz coincidência que por acaso eu conversando com um primo meu E tinha amizade com o Jair Jubilato que é da Academia Metropolitana de Letras de São Paulo né Então o Jair teve acesso lá né junto à academia e conseguiu ele que fez a parte da redação do livro mais legal organizou melhor o livro E fez, a gente teve a feliz coincidência ainda também de conseguir lançar o livro no dia do aniversário dele Consegui assim os relatos deles, digitei e passei para eles, eles simplesmente concluíram o livro E a cidade ajudou né, porque aí eu passei na cidade pedindo ajuda Então nós conseguimos 70 doadores que foi suficiente para nós conseguir confeccionar mil livros E olha que também tem gente auxiliando na venda dos exemplares É o caso do Valdemir, um dos quatro filhos do seu Gonçalo Isso para a gente e para a família todas é uma grande honra né Que foi bem publicado na cidade, a gente pega os livros dele, ajuda a vender e todo mundo adquire os livros Inclusive ganhei um livro dele e a gente está lendo, meus filhos estão lendo também, meus irmãos E é um livro assim que é bom, distrai muito a mente da gente e para quem adquiriu o livro vai passando de geração para geração Na praça central da cidade o poeta não perde a inspiração para escrever O sonho é conseguir publicar mais poemas Eu tenho na cabeça gravado muitas coisas que se eu ainda achar um meio de evolução Ainda vai completar a minha paixão A minha interpretação é isso, escrever o que eu conheci Que ficou lá para trás no meu tempo de criança e o povo de hoje não conhece Com pureza no coração, respirar poesia, ele não abre mão A gente termina por aqui essa história e deixa que de rima e versos bonitos o seu Gonçalo entende melhor Vou terminar a minha história alegre em minha carreira Falando pura verdade, pois não gosto de besteira Mas assino por gentileza, Gonçalo Silvestre de Oliveira Muito bem E como o apoio é bom, não é mesmo? Se o seu Gonçalo achou muita gente boa pelo seu caminho Para que o sonho dele de publicar um livro fosse realidade Com os seus poemas Isto é fundamental Seu Gonçalo, estamos loucos aqui no Bem na Hora Para você já lançar o segundo, viu? Vamos lá conferir, tá bom? O terceiro, o quarto Porque você não pode parar com toda essa sua criatividade Continue sendo sempre essa simpatia Você não teve os estudos, as escolas, porque infelizmente era uma outra época Mas na escola da vida, você é professor, tá bom? Foi um prazer ter contado com a história do senhor aqui no Bem na Hora Neste ano de 2017 Bom, e eu vou para um breve intervalinho Na volta tem a história do sorveteiro, do Carlão Sorveteiro Olha só, eu vou mostrar para você, já já Oba, estamos de volta com o Bem na Hora Último programa do ano, gente Último programa do ano Já estamos aqui de branco para comemorar o ano novo Voltamos com o Bem na Hora E hoje contando as histórias de duas personalidades Que passaram por aqui Neste ano de 2017 O seu Gonçalo, que você viu no primeiro bloco Um poeta cheio de vida De 82 anos E agora vamos começar a lembrar a história do Carlão Mas antes eu quero deixar um recadinho Durante a próxima semana Você vai continuar a rever matérias que marcaram o Bem na Hora Você que tem uma história de superação Ou conhece alguém Projeto bacana que ajuda de alguma forma outras pessoas Entre em contato com a nossa produção Pelo telefone 18-3636-3000 E mande a sua sugestão de reportagem É legal para a gente, tá bom? Quem sabe a sua história não vire uma linda reportagem Aqui no Bem na Hora Foi uma das pessoas que mais fiquei feliz em receber neste programa Seu Carlos é um homem que apesar de tudo Tenta levar alegria por onde passa Lembro muito bem que ele veio até aqui Distribuiu picolé para a rapaziada toda aqui E o sonho do seu Carlos Vocês lembram? Vocês lembram ou não? Não tá lembrado? Você que está assistindo a matéria pela primeira vez Ficou curioso? É? Então vamos lá Roda a matéria! Se você ainda não o viu pelas ruas Ou se viu e nem parou para matar a curiosidade desse carrinho Tanto quanto inusitado Eu tenho o prazer de mostrar para vocês O dono dessa verdadeira obra de arte Seu Carlos O famoso Carlão Sorveteiro Figura conhecidíssima em Arasatuba O seu Carlão sempre passa por aqui vendendo sorvete? Sempre passa A gente sempre ajuda comprando o sorvete dele Quando você escuta que ele está lá na esquina da buzina Já dá para saber que é ele Já dá para saber Essa maravilha que ele arrumou aí Que coisa bela, né? Chama atenção Chama, chama sim Ele tem 65 anos Mora na zona norte de Arasatuba E além de ser querido pelos vizinhos Foi ele que teve a ideia genial De criar não só um quadriciclo Mas três Para vender picolés E assim conseguir se sustentar Uma forma bem divertida de ganhar dinheiro Aqui eu carrego Deus no coração Que é a minha alegria Meus meninos É só felicidade Olha, cada pedacinho É uma bicicleta diferente Olha, aqui é um pedaço de bicicleta Aqui é um pedaço de bicicleta Aqui é o outro Aqui é o coito Aqui é o volante de CNME E me diz uma coisa Deu muito trabalho para montar? Ah, demorou Demorou semanas Porque eu fui achando peças e colocando, né? Olha, tem um vitrô aqui Tem até uma janelinha? Ah, tem Aí, ó Tudo foi achado na sua carta O banquinho foi o Apirelli que me deu ali o rapaz E olha, no quadriciclo do seu Carlão A gente encontra várias palavras escritas Que ele mesmo fez questão de escrever Ó, Deus A gente tem a palavra paz também E ele vai improvisando do jeitinho dele Pega uma tinta, vai escrevendo Do jeitinho Aqui também a gente tem a palavra amor São palavras que são muito importantes para ele E aqui, seu Carlão, o senhor vai escrever outra palavra muito especial Que palavra que é essa? Ô, força 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 Triste Para Para, senta Aí vem Deus no pensamento A gente avança E segue a vida E segue a vida Deus nos abençoe a nós todos Inspiração para um homem que não teve uma vida fácil Há alguns anos Ele perdeu um filho policial Vítima de assassinato Eu tinha uma vida estabilizada Uma tranquilidade enorme Trabalhava, ganhava muito bem Aí foi tudo deluindo, né filha? Porque, você sabe, a dor que é perder um filho militar, né? Perdi esse filho, foi uma luta tremenda O senhor perdeu ele na porta de casa? No portão de casa Um monte de tiro, menino A dor foi tão grande Que fez ele sair de Diadema, em São Paulo, onde morava E vir para o interior paulista Ele teve de se virar para não passar dificuldades maiores E foi nesses carrinhos que ele encontrou a esperança de dias melhores Porém, os 300 reais que ele ganha por mês com o trabalho Ainda não são suficientes para que seu Carlos realize um grande sonho Que eu te conto qual é daqui a pouco A dor de perder um filho, seu Carlos Eu nem consigo imaginar Mas que bom que você teve força de dar a volta por cima E ele é uma simpatia, gente É uma simpatia Agora, palavras de otimismo De fé E desta forma que ele vai lá e vende os picolés dele Muito bom mesmo Antes de continuar, que você vai ver um pouco mais da matéria Tem um recadinho especial para você O Réveillon está chegando E aqui no Mufato está cheio de coisa boa para essa data ser inesquecível Tem muito desconto e ofertas imbatíveis para você encher o seu carrinho e começar 2018 com muita economia Tem eletro em até 15 vezes sem juros E toda loja em até 3 vezes sem juros no cartão Super Mufato E o bazar em até 10 vezes sem juros em todos os cartões Gostou? Tem muito mais Confere só essas ofertas Quer preço super baixo? O fim de ano Mufato está cheio de coisa boa para sua família É toda loja com muito desconto incrível Economia como você nunca viu Ofertas como você sempre quis Lojas abertas até as 11 da noite Coxa com sobrecoxa 3,78 kg Penil e paleta suíra 6,98 kg Linguiça frimeza 8,98 kg Meio da asa sadia 1,12,98 kg Alcatra 22,98 kg Skol Brahma 550 ml 2,98 Beba com moderação Mufato faz bem feito Mufato está cheio de coisa boa Aproveita Então agora nós vamos continuar mostrando para vocês de casa a história do seu Carlos O melhor do Carlão, seu veteiro Um idoso que além de criatividade teve muita ousadia e criou 3 quadriciclos para vender picolés Mas para ele continuar com esse trabalho ele precisa da nossa ajuda E a repórter Jéssica Tábuas e o cinegrafista Juninho Contam agora para a gente qual é o grande sonho desse homem Rota a matéria Dos três quadriciclos só um o seu Carlos consegue usar Os outros dois estão quebrados Faltam pneus e eles estão enferrujados O único que restou foi esse aqui Bom, carrinho pronto, abastecido, cheio de sorvete gostoso E agora, seu Carlão, chega de moleza e vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar Vamos, vamos em frente Vamos lá Que é prazer, gente A ocupação parece fácil Mas exige muito esforço físico do idoso que tem problemas de saúde Há alguns anos ele sofreu um acidente na fábrica em que era funcionário E ficou com sequelas Foi no momento que eu peguei no gancho da ponte volante Ia virar a peça que era muito pesada e eu fiquei grudado A energia elétrica, 380 volts, pegou no meu braço e começou O colega, meu ajudante do lado, pulou em cima de mim e desobou Porque nós tínhamos instrução dentro da firma, né? Qualquer coisa, porque era muito cabos elétricos Acontecesse alguém e ia ajudar o outro A gente tem uma dificuldade pra mexer a mão, né? É, aí eles começaram a fazer movimentos Eu fui indo, fui indo e eu voltei 80% do braço, né? Aqui, ó, ele não fecha E isso prejudica aí muito o dia a dia do seu Carlos Gente, o seu Carlão me deu a permissão pra ficar aqui no quadriciclo dele Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é a dificuldade em andar Porque apesar de ser bonito, chamar muita atenção Pra ele, que é um senhor de idade, tem alguns problemas de saúde, fica difícil, né? Seu Carlão, eu vou, mas eu volto e fica tranquilo Fica à vontade, vai com Deus, minha filha, vai devagar Amém, vamos lá, vamos devagar Vou mostrar pra vocês A gente vê que a gente precisa de um impulso muito forte no pé, no pedal Pra conseguir passar Não é passo não Bom, e depois de várias tentativas Que a gente se acostuma A gente pega gosto pela coisa E aí a gente quer sair andando Bem dentro do picolé Eu acho que eu vou pegar esse carrinho pra mim Pode, seu Carlos Pra continuar vendendo sorvetes e garantindo o próprio sustento O sonho do seu Carlos é um só Motorizar o quadriciclo E quem fizer isso, pra mim Eu vou agradecer o resto da minha vida Vou orar todos os dias por essa pessoa Meu coração chega balançado Tanta felicidade Muita emoção, né? Deus vai me abençoar E vai abençoar quem me ajudar E é por isso que ele precisa da ajuda do nosso Esquadrão do Bem Gente, nós fizemos várias tentativas Trouxemos o Carlão ao vivo no programa Mas não conseguimos nenhum parceiro Para motorizar o quadriciclo dele Mas não tem problema não Quem sabe, passando de novo a história A gente não consegue alguma coisa Neste ano que está começando O seu Carlos continua vendendo seus picolés Do mesmo jeito, no mesmo quadriciclo Seu Carlos, você abrilhantou as nossas manhãs Do Bem na Hora Espero que seu sonho se realize E pode ter certeza Que não desistimos ainda Legal? Ah, está terminando o programa Eu tenho que falar alguma coisinha aqui do ano novo Chegou a hora do último pensamento do ano É verdade Gente, é hora de receber o ano novo Com uma alegria e esperança no coração De deixar o ruim no passado E abraçar o futuro com otimismo Vamos fazer desta virada de ano Um recomeço de tudo que é bom Um renovar de sentimentos positivos E um renascer de velhos sonhos Desejo muita felicidade para este ano Que sejam 365 dias de realizações Sucesso e muita prosperidade Feliz ano novo a todos Mas eu não quero dar esse feliz ano novo sozinho, não Eu quero a companhia de três meninas lindas Rayane, minha grande produtora do meu lado Sempre e durante todo este ano Um beijo Minha Renatinha, minha outra produtora E essa que vocês estão acompanhando aqui Você já conhece É a nossa Viviane linda Que está sempre presente em todas as matérias que nós fazemos Por isso eu fico muito feliz Tudo bem, Vivi? Tudo bem Que bom te ver aqui Vem aqui, Renata, onde você vai? Fica pertinho de mim Fica pertinho de mim aqui Vamos desejar para todo mundo um feliz ano novo? Vamos juntos? Vamos ensaiar aqui no ar? Vamos lá? No três? No três, no três, tá? Um, dois, três Feliz ano novo! Valeu, gente Fiquem com Deus Um grande ano para todos vocês Vamos embora Vamos sair devagarinho Vamos sair devagarinho aqui Para receber o vencedor Vamos lá, dá um tchauzinho para a primeira Tchau, gente Tchau, tchau, tchau Todo dia nasce Novo em cada amanhecer Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau